Banda tá na cara Tá na cara que você não me esqueceu Tá na cara que seu grande amor sou eu Dessa vez você desceu até demais Tantas vezes insisti e você negou Tantas vezes implorei o seu amor Mas você me ignorou, deixou pra trás Me disseram que te viram por aí Procurando saber de mim, saber porquê Se foi você que não quis Na verdade sei que se arrependeu Pois agora o jogo inverteu Agora quem não quer? Tá na cara que você não me esqueceu Tá na cara que seu grande amor sou eu Dessa vez você desceu até demais Desceu até demais Quantas vezes insisti e você negou Quantas vezes implorei o seu amor Mas você me ignorou Mas você me ignorou Sai do chão, Beléi Banda tá na cara Ao vivo Tá na cara que você não me esqueceu Tá na cara que seu grande amor sou eu Dessa vez você desceu até demais Quantas vezes insisti e você negou Quantas vezes implorei o seu amor Mas você me ignorou Mas você me ignorou, deixou pra trás Me disseram que te viram por aí Procurando saber de mim, saber porquê Se foi você que não quis Na verdade sei que se arrependeu Pois agora o jogo inverteu Agora quem não quer? Sou eu Tá na cara que você não me esqueceu Tá na cara que seu grande amor sou eu Dessa vez você desceu até demais Quantas vezes insisti e você negou Quantas vezes implorei o seu amor Mas você me ignorou, deixou pra trás E eu que a noite eu tive um sonho Não queria acordar Sonhei com você, meu negro Com meu corpo a beijar E eu senti tanta saudade Quando acordei E não vi você ao lado E de saudade chorei Você! Chorei, chorei E de saudade chorei Chorei, chorei Tá lindo demais De saudade chorei Obrigado, meu povo do Pará Você sonhou comigo Pode crer que eu senti O nosso amor é lindo E você nasceu pra mim Você sonhou comigo Pode crer que foi legal O nosso amor é lindo Tá na bola de cristal Pegava o teu corpo Fui descendo sem parar O nosso amor tava afirmando Não podia acabar Você se acordou No momento fatal Ai, meu bem Fiquei com saudade Ai, 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 ai De saudade também chorei Ai, 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 ai Meu amor, te amei Ai, 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 ai De saudade eu chorei Ai, 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 ai Meu amor, te amei E eu senti tanta saudade Quando acordei E não vi você ao lado E de saudade chorei Chorei, chorei E de saudade chorei Chorei, chorei E de saudade chorei Chorei, chorei E de saudade E de saudade Um beijo doce Quanta vontade de te abraçar E se não demora Tá chegando a hora É a nossa noite de lua Vem sonhar E não importa se sou sua amante Mesmo assim eu sei ser a outra mulher E não importa se esse amor É certo ou errado O importante é que você me quer Me quer Ser ou não ser O importante é ter você Ser ou não ser Eu só não quero é te perder Ser ou não ser O importante é ter você Ser ou não ser Eu só não quero é te perder Não quero é te perder Delírios de prazer Desejos Quero sempre Quero sempre ter parte do teu ser Teu Viver E não importa se sou sua amante Não, 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 não Mesmo assim eu sei ser a outra mulher O importante é Ser ou não ser, eu só não quero é te perder Ser ou não ser, o importante é ter você Ser ou não ser, eu só não quero é te perder Mais um sucesso, banda tá na cara, ao vivo Uou, 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 uou Uou, 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 uou Disse que eu menti Que te enganei Já chega de ficar me culpando Meu bem, eu te avisei Que sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar Nunca me amarrei Eu te avisei, viu? Problem é seu Desse apaixonado por mim, bem Eu te avisei Que eu sou assim desligada Nunca amei Eu te avisei 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 Do meu destempo Eu te avisei 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 E falando com o espelho Que o meu amor Que o meu amor se escondeu Espelho, espelho, espelho meu Me diz o que aconteceu É dia, é noite, é noite, dia Querendo amor Que já foi meu Eu te desejo De qualquer jeito Você me deixa aqui falando com o espelho Te telefono Te mando e-mail E nem sequer você me disse o paradeiro Eu me produzo Eu me maquio Imaginando te beijar o tempo inteiro Nenhum vestígio Nenhuma pista Ou pelo menos qualquer um sinal de vida Espelho, espelho, espelho meu Me diz o que aconteceu Me mostre onde foi que o meu amor se escondeu Espelho, 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 espelho meu Me diz o que aconteceu É dia, é noite, obrigada pelo carinho É dia, é noite, obrigada pelo carinho Que já foi meu Espelho, 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 espelho meu Me diz o que aconteceu É dia, é noite, é noite, dia Querendo amor Que já foi meu É noite, obrigada pelo carinho É noite, obrigada pelo carinho É noite, obrigada pelo carinho É noite, obrigada pelo carinho